E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, 16 horas e 27 minutos. Rodovia Presidente Brigadeiro Farias Lima, Estado de São Paulo, próximo à cidade de... Aqui é, deixa eu ver aqui, Matão, Mutuca. Interior de São Paulo, quem vem lá de Frutal, Plenura, Barretos, passe por aqui, Sinti de São Paulo. Ali na frente logo eu vou pegar a Washington Luiz, Sinti da Araraquara, de São Paulo. Ah, esqueci de falar pra vocês, meu amor. Esse vídeo que é antigo, eu gravei dia 22 de setembro de 2015. Gravei pra pôr ele quando tiver de férias. Tá vindo de, apareci de Goiânia vazio. Rodovia tranquila, boa, pra rodar. Quase não tem tanto movimento. Tamo vindo lá dele, ele, já falei, apareci de Goiânia, vamos lá pra... AGC, Guaraquim, Guetá, São Paulo. Deixa eu arrumar aqui, que tá meio torto. Aí, perfeito, bacanizado. Tô gravando o vídeo em 1920x1080 com 60 FPS, frames por segundos. Isso significa que tá em alta resolução. Basta você ajustar seu monitor, a resolução pra que ele fique com a resolução alta. No começo, ele vai pegar uma resolução meio abaixo do YouTube, mas depois do YouTube transforma ele pra uma resolução alta. Ele fica mais pesado pra carregar, por isso que eu não ponho tanto vídeo assim, sabe? Porque ele fica muito... Dá uns 4 minutos ali, dá quase uns 5 giga. Chega tanto, mas fica pesado. 10 minutos, ele dá 2 giga, 2 giga e pouco. Mas tá meio a imagem, fica isso aí que vocês estão vendo. Que espelho. Show de bola, né? Tô chegando quase aqui perto da cidade de Matão. Matão. Esses lugares aqui é bom, hein? Tudo tranquilo. Nessa viagem, fiz bastante vídeo aí pra postar pra vocês aí no período de férias. Fazendo muito, 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 70% das plantações que é na de açúcar. Envolve muito caminhão canavieiro, né? Muito caminhão canavieiro, muita... Ficina, a galera pesada aí que carrega no meio dessas quebradas aí. Então... Tem meus amigos aí também que trabalham na parte de... Com esses bitrem, rodotrem, canavieiro aí, treminhão. No meio da roça, às vezes, eles puxam até com 90 metros de comprimento, esses bichão aí. Olha, Washington, Luiz, 7 quilômetros. Araraquara, 30. São Paulo, 300. Distrito Industrial. Vê, a rodovia é tranquila aí, ó. 100% boa. Pedagiada, né? Não podia ser diferente, né? Não tem que ser boa, né? Paga pedagem, paga cara. E, na verdade, eu, por ser pedagiado, eu acho que devia ter mais recursos ainda, viu? Já tem ponto de apoio, lugar pra você parar o caminhão, descansar, sombra, fazer uma comida. E... São poucas rodovias de São Paulo que tem isso. Mas ainda tem. São Paulo ainda tem uma... Tem uma... Mas duas rodovias que eu passei que tem, assim, ponto de apoio pela concessionária mesmo. Agora... Em outros lugares desconheço. Quero agradecer aí, todo mundo que tá assistindo o vídeo aí nos Estados Unidos. Meu amigo Santana. Kelly Adorador. Fabrício. Lá na Austrália. José Carlos lá da Califórnia. Um abraço pra galera aí que tá... Sempre acompanhando a gente nos Estados Unidos, lá fora. No Japão, ó. Tem mais... Tem mais gente que me acompanha lá no Japão do que aqui em... Em Piracicaba. Um abraço pessoal de Piracicaba. Pô, aquele meu amigo Piracicaba sumiu, rapaz. Negão, grandão, gente. Boa pra caramba. Foi lá me visitar uma vez. Depois nunca mais conversou comigo. Perdi o encanto. Por isso que eu digo, a gente tem uns que conhece a gente. Acaba depois, é... Não fala mais com a rede. Não sei o que acontece. Se eu ligar o ar condicionado aqui, vai fazer um barulhinho aí. Mas é normal por causa do ar condicionado. Tá muito quente mesmo. Tá com 35 graus agora, que são 16 horas e 33 minutos. Muito quente mesmo, sabe? Tá no Brasil inteiro. Nessa época de setembro, que nem ontem, hoje. Muito quente, só tava chovendo. Só choveu lá pro Rio Grande do Sul. Canoas, um abraço pros meus amigos lá do Canoa. Minhas amigas lá de Porto Alegre. Tem o pessoal lá de... Que curte os vídeos também. De Fraiburgo. Pessoal de Videira. Caçador, Queciúma, Rio das Antas. É... Pessoal lá de Salete. Tayó, Rio do Sul, Ibirama. Minha Terra. Florianópolis. Itajaí, Navegante. Tapiúna. Rodeio. Braço do Trombuco. Lauro Miller. Jaguariuna. Minha Porã. Santa Catarina. São Miguel do Oeste. Chapecó. Barracão. Pessoal de Holândia. No Norte do Paraná. No Norte do Paraná. Café Ilândia. Minha amiga lá de Café Ilândia. Jacarezinho. Campo Morão. Pessoal de Getúlio Vargas. Grande do Sul. Galera lá de Coronel Vivida. Maringá. Londrina. Gente, tem gente que é canto esse Brasilzão aí, sabe? Santa Terezinha do Oeste. Pessoal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pessoal lá de... Serra Tayhada, Pernambuco. Pessoal de... De Serra. Lá no Espírito Santo. Pessoal de Governador Valadares. Galera lá de... Ibiúna. São José do Rio Preto. Ribeirão Preto. Catandu. Olha, Catandu. Pra cá, olha. Na... Na... Na melhorada aqui. Galera Recife. Maceió. Porto... É... Maranhão. Ceará. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Lá do Acre. Rondônia. Amapá. Belém do Pará. Alagoas. Lá de Propiá. Lá de Colégio. Vocês não fazem ideia, gente. Quanto é que tem por aí, né? Quer ver se eu lembro de mais argolhas. É que é muita coisa, hein? A gente vai lembrando. Uruguaiana. Pessoal lá de Palmas Tocantins. Paraíso de Tocantins. Ludo de Mil. O que mais que eu lembro aí? São João da Barra. São José do Cedro. Tem rito de tudo que é canto aí. Eita, fica abandonado. Barretos aí. Cada vez que eu passo aqui, some todo mundo, viu? Meu amigo Miguel. Manuel. Galera, obrigado aí, viu? Fico muito satisfeito aí com a... Com a... Com a visita pra vocês aí. Assistir os vídeos. Mostrando um pouquinho desse praziozão pra vocês. Ah, esqueci de falar. Aqui já é o Austin Luiz, ó. Acabei de pegar o Austin Luiz. E sair da... Brigadeiro. Valia Lima, aí, ó. Araraquara Matão. Já estamos na divisa aqui. Aqui já é a rodovia do Austin Luiz. Pessoal de todos os cursos aí. Sessão Senado. Curso de Mobi. Curso de tudo aí. Um abração aí. Consciência, hein, galera? Não é só tirar a carteira e fazer curso não, hein? Galera, um abraço. Obrigado por se inscrever. Obrigado por se... Curtir o vídeo. Curta aí. Muda a resolução. Olha que vocês vão ver que esse vídeo tá em altíssima resolução, hein? Fica show de bola. Dá pra ver tudo, hein? Ainda mais que não tá o contra do sol, assim. Valeu, um abraço. Obrigado. Dá um joinha no vídeo. Se você gostou, comenta e compartilha. A gente agradece. Esse é o objetivo do vídeo, hein? Que é reacelular de área de bordo de um caminhoneiro.